O PASSO JOATÃO Ele tem uma porta para abrir para a tua vida Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma vitória para entregar para você e para toda a tua família O inferno já caiu por terra Deus é poderoso, vai te curar Deus te trouxe aqui nesta noite Porque Ele queria falar com você Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele vai te levantar Vai levantar a sua vida Vai sarar as suas feridas Ele tem uma porta aberta para você passar aqui nesta noite Segura aqui Irmão, que eu ando de raiva Esses pregadores de meia tigela Que eles não são crente O U tá pregando aqui, o cara tá pregando aqui, suando E Ele tá dizendo, tomara que se dê mal Que é pra ver se eu prego depois dele Aí vai ver a giripoca piá Porque o cara sou eu Irmão, de vez em quando eu vou pregar em cada lugar, irmão Ai, meu Deus do céu E os cantor? Cantinho, coquete Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como não? Agora anuncia eu, o cantor concorrente Vamos ouvir agora então o cantor concorrente louvando ao Senhor Deus não pode tá no meio de uma igreja dessa Dos miseráveis desse Mercenários desse Que tão querendo arrancar o dinheiro do povo E não tem nada pra dar pro povo Há de haver uma renovação em cima do púlpito Deus tá querendo santidade em cima do altar E não tem nada pra dar pro povo E não tem nada pra dar pro povo E não tem nada pra dar pro povo